A cantora e compositora Lineker tá prestes a lançar um álbum novo e acaba de soltar mais um single desse disco, O Aguardado, que deve sair lá em agosto. A canção Baby 95 já tá na rede. Bom, isso já seria um assunto pra gente, né? Mas ainda tem outra novidade. A Lineker é protagonista de uma nova série da Amazon Prime, Manhãs de Setembro. Nossa, tem muito papo com você hoje, Lineker. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Didi. Boa noite, Metrópolis. Metrópolis, como eu gosto de estar aqui. Ah, que bom. Que saudade de você, que vontade de ter você aqui no estúdio. Eu também. O que eu acho mais lindo é que as grandes estreias da minha vida foram sempre no Metrópolis. Olha, é mesmo. Desde o começo. Desde o começo. Meu primeiro programa de TV. Foi em 2015 que a gente teve o prazer de te receber no palco aqui do Metrópolis. E agora é a sua estreia como atriz, né, Lili? Como atriz, Didi. Olha só. Como atriz. Vamos mostrar um pouquinho pra quem ainda não está familiarizado com Lili. Agora, em cena. Na série, ela é Cassandra. Dá uma olhada. O que você está fazendo aqui? Eu não quero vocês na minha vida, não. Cassandra, a gente está morando dentro de um carro, cara. No meio da rua. O que você faria? Meu bem, eu pegava o primeiro avião que tinha que ir embora. Sumia. Eu não posso deixar que esse moleque que está chegando agora destrua tudo que eu estou construindo. Você é muito bonita, pai. Olha aí, Manhãs de Setembro, que traz uma história, um argumento muito, muito potente. Porque é uma mulher trans que passa por tantas dificuldades na vida. E ela consegue, em algum momento ali, se encontrar, começa a namorar, começa a entender quem é ela mesma. E aí, do passado, chega esse filho que ela não sabia que existia. E que chega pra reivindicar afeto. Um afeto que ela também reivindica. Então, é uma história muito, muito forte. Como é que você monta essa Cassandra que carrega essa história tão, tão, tão forte, Lineker? A Cassandra é uma personagem que me abriu muitos parâmetros de entender como cada vez mais humanizar a nossa trajetória enquanto pessoas trans no Brasil que aniquila, mata e violenta tantas as trajetórias como as nossas. E como, a partir de tudo isso, eu conseguiria humanizar essa personagem de forma em que ela não fosse só uma travesti, mas que ela fosse humana, que ela fosse uma mulher, que ela fosse um indivíduo que também tem direito a acesso, a respeito, a trabalho. Então, a construção da Cassandra começou em 2019, no final de 2019. E foi um trabalho muito grande, assim, de construção, acompanhada pelo preparador de elenco, que foi o René Guerra. E a direção, né? O Luiz Pinheiro e a Dainara Toffoli. E toda a mesa de elenco, a mesa de roteiro, muito presente dentro disso. E também me deixando criar muito a partir da minha vivência, enquanto uma pessoa trans. Mas também de poder construir a narrativa e trajetória de uma outra pessoa que existir no cinema, né? Que é ganhar vida na tela. Então, a Cassandra é uma personagem que trouxe muitas descobertas para a Lineker. Acho que foi muito importante viver essa personagem. E também abrir o horizonte sobre outros olhares para dentro da minha própria trajetória. e de ver o quanto as nossas narrativas são múltiplas. E de como, no final das contas, a gente só quer o básico. A gente quer poder trabalhar, a gente quer poder ser respeitada. A gente quer poder ir e vir, a gente quer poder ter acesso ao acesso. A gente quer poder ter acesso ao afeto. E acho que a Cassandra traz tudo isso. E essa narrativa, essa história tão bonita e tão grande, né? Não, muito tocante, muito tocante. E aí eu queria que você falasse sobre, um pouco, sobre essa... Esses dois personagens, o filho e o pai, né? E a mãe, né? Que é mãe, que é pai. E a mãe. E a mãe, é... De como eu percebo na série a questão do abandono, não é? De lidar com o abandono. Como que a gente lida com o abandono? Em muitos momentos da vida, a gente é abandonado, sim. A gente vai ser abandonado. E como é que você vai lidar com esse abandono? A série também traz umas reflexões sobre isso. A mim trouxe, Lini, que não tem? Tem bastante, porque é isso. São dois copos ali que estão buscando coisas diferentes pelas idades e pelos lugares que eles estão na vida. Mas que é a mesma coisa, que é atenção, que é afeto, que é suprir esse lugar de falta que, muitas vezes, a gente não tem vivência dessas narrativas afetivas mesmo, né? Principalmente quando a gente enfrenta uma violência tão grande onde a gente só quer poder existir e nem isso permitem pra gente. Então, acho que poder existir reivindicar um lugar de tapar esse buraco, tapar essa ferida, tapar essa lacuna e tapar esse poço aberto que acaba sendo, né? Toda a transfobia e, principalmente, a violência contra os nossos corpos e, ao mesmo tempo, num contraponto, no espelhamento, uma criança que procura um afeto familiar também e chega e, de repente, encontra essa mãe. E é muito bonito ver, na trajetória dos dois personagens e de toda a trama do elenco, o quão os personagens se contrapõem no mesmo lugar. Acho que está todo mundo ali querendo ser olhado e olhar e ser amado. Ser amado. Imagino que a sua presença no set, esse assunto no set também, tenha revolucionado o set de filmagem. Você ter uma mulher trans como protagonista de uma série dentro de um set de filmagem, a sociedade também tem que se preparar pra isso, né, Línica? Tem que se preparar e tem que abrir espaço, Didi. Eu acho que a gente tem, dia após dia, rasgado essas minifissuras que deixam com que a gente exista, principalmente no audiovisual, na cultura, em outros meios também. Então, ser protagonista dessa série, com tantas reverberações mundiais, né, ela é uma série que é lançada em mais de 240 países, é muito grande essa exposição. É muito grande. E eu acho que a grande vontade que eu tenho dessa série é que isso se expanda e isso abra mais caminho pra mais pessoas trans e pra mais pessoas LGBTQIA+, e principalmente pra pessoas pretas e indígenas, onde a gente não se vê. A gente não está nas grandes pautas como protagonismo, né? A gente está sempre como suprindo uma lacuna ou sendo uma pauta rasa. Então, que a gente também possa ter espaço pra ser profunda e pra ser a cara das coisas, né? Eu, nesse sentido, agradeço muito o convite, assim, de ter feito esse teste, ter passado, né, pra fazer essa personagem, o que significa muito pra mim, vindo da trajetória de onde eu venho, saindo de Araraquara em 2014 pra poder estudar na escola livre. E aí, seis anos depois, sete anos quase depois, eu estreio no cinema, no audiovisual. Então, eu estou muito feliz, assim, que isso seja um caminho aberto pra muitos passarem e chegarem aonde a gente quer chegar. Muito bem. Vamos falar de mais afeto? Vamos ouvir, então, a Lineker. Vamos ouvir, então, a Lineker. Ai, que música linda! E eu fiquei falando da série, porque eu amei, falei, 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 e aí ficou um minuto pra falar da música. Lineker, a gente tem um minuto pra falar dessa música toda. Tá. Chega mais um single desse álbum e ele já dá pra gente ali o caminho da sonoridade, o que você quer mostrar pra gente, já é um caminho? Ele é um caminho, mas ele também acho que quando as pessoas escutarem o disco vai ser uma surpresa no sentido de textura. Esse disco está sendo produzido por mim, pelo Júlio Fejuca e pelo Gustavo Ruiz. E a gente está trabalhando muito esse lugar onde, pra além de um disco, seja uma questão sensorial, assim, onde a gente consiga estar dentro da casa das pessoas, nesse sentido, onde a gente está tão distante, né? Sem fazer show. Então, como é que a música consegue chegar e como é que a gente consegue se sentir perto? E acho que esse disco também vem baseado de todas as referências que eu bebi a minha vida inteira. E Baby 95 é um pouco disso, assim. Eu estou muito feliz de ter lançado essa música, de lançar esse clipe e de chamar as pessoas pra essa nova fase, né? De carreira e de momento de trabalho mesmo. Que a gente vai acompanhar muito de perto. Muito de perto. Lineker, que delícia falar com você. Queria falar mais, mas a gente vai. Porque esse disco chega em agosto e aí a gente conversa muito sobre ele. Adoro o início da música que diz o seguinte, que é tudo começou com sol. Esses afetos, essas relações, saindo da obscuridade, saindo da marginalidade. A gente botando a cara no sol. Botando a cara no sol. Te amo, Didi. Eu também. Obrigada, Metrópolis. Muitos beijos. Beijos.